Olá, sou a doutora Juliana Leite e estou aqui para falar com vocês hoje um pouquinho sobre o alinhador estético da Invisalign, que é esse aqui. Esse alinhador estético serve do mesmo jeito que um aparelho convencional, com a vantagem de ser super discreto e invisível. Então você pode ir para qualquer evento sem se preocupar com a aparência e ter aqueles brectes colados no seu dente. Então esse tipo de aparelho, além da vantagem estética, ele lhe dá total liberdade na hora de se alimentar, porque você tira e se alimenta do que quiser, não ficando naquela preocupação de descolar ou de quebrar o brect. Pode tirar e fazer sua higiene bucal normalmente, então é super fácil de fazer a higiene bucal. Então é um aparelho top do mercado, que realmente só tem vantagem em relação ao outro convencional. Isso é a alta tecnologia que temos aqui, então tenha seu sorriso perfeito com total liberdade e estética aqui na Dental Santé. Tchau, tchau!